Bom, ontem, tava acompanhando, ele tava lendo o relatório, não deu tempo da gente conversar. O que que eu tô falando? Que os nove deputados integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, lembra os 200 respiradores, nós queremos os nossos 33 milhões de volta, né? Foi dispensada a licitação e parece que esse relatório final foi aprovado por unanimidade. Canal 100 Entrevista Estamos na linha nesse instante? Diz que deu, não sei se é verdade, né? A gente falar um assunto sério, sério, mas tem hora que eu fico... Mas assim, ó, diz que quase deu um pianço nele ontem, Cleo, Cleo, tele ouvinte. Leia o relatório, né? Foi um relatório muito bem feito, diga-se de passagem. Tô na linha nesse instante com o deputado Ivan Artes, que é o relator da CPI dos respiradores. E a minha primeira pergunta, deputado Ivan Artes, eu falei isso na abertura do programa. O que que aconteceu? Foi aprovado, responsabilidades. Agora sim, ó, teve gente graúda também nesse relatório ou não? Prazer tê-lo, ouvi-lo no canal 100 da Rádio Menina. Boa noite, tudo bem, deputado? Boa noite, Tigrão. Boa noite, os ouvintes da Rádio Menina. É, o livro foi escrito ontem, ontem, o último capítulo, né? Dessa tragédia chamada a compra dos 200 respiradores de Santa Catarina. Essa fraude, né? Que envergonha o Estado, envergonha os catarinenses, envergonha toda a administração pública. Foi escrita, relatada e o último capítulo foi apresentado aos catarinenses ontem à noite no relatório de 115 páginas, que nós construímos com a ajuda dos demais deputados, integrantes da CPI, que ajudaram significativamente os trabalhos. A gente escreveu o último capítulo ontem, a CPI terminou com a aprovação do relatório por unanimidade. A CPI identificou 13 pessoas como responsáveis pelo prejuízo que sofreu Santa Catarina, quatro empresas e o próprio governador Carlos Moisés. Então, as razões desses entendimentos, os fatos, como ela aconteceu, um a um, foi identificado, por que cada um desses três elementos são considerados responsáveis pelo prejuízo. E agora a CPI fez o seu papel, como eu disse desde o começo, em prazo recorde, 90 dias, prometi entregar, na primeira semana, na segunda semana de agosto, entreguei, e não acabou em pizza, muito pelo contrário, acabou com a excelência, que é o trabalho que faz a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pela primeira vez a história, os catarinenses puderam acompanhar, passo a passo o que aconteceu, a narrativa, e agora, né, o relatório foi publicizado e a gente está responsabilizando essas pessoas pelo prejuízo. Agora vai depender do Ministério Público, né, processar essa gente, botar essa gente na cadeia, tomar o patrimônio deles, processar esse pessoal de todas as maneiras, tirar o serviço público dessa gente, e mandar esse tipo de gente para o lugar que eles merecem, né, por Chilindró, que é o lugar que rouba dinheiro público. Pessoas responsabilizadas, por exemplo, tanto na esfera criminal, como também na esfera administrativa, nesse relatório, deputado? Sim, nós identificamos algumas pessoas que têm participação criminal, direta, né, não foi possível tipificar o crime de cada um por hora de uma lei de abuso de autoridade, agora tem a lei de abuso de autoridade, né, é que quem investiga está sendo investigado pelo réu. Então, o cara que desviou o dinheiro público, roubou os catarinenses, ele tem um monte de direitos, sabe, um monte de direitos. O nome dele não pode ser publicado, o nome dele não pode ser citado, ele tem que ser tratado com carinho, porque se não fizer tudo isso, é uma tal de lei de abuso de autoridade agora que prende, sabe quem? E prende o investigado. Então, foi identificado os crimes, as pessoas cometeram o crime, foi identificado as pessoas cometeram a responsabilidade administrativa, um total de 13 pessoas. E o nome delas está anotado nesse relatório. A maioria delas pessoas que estão, que teriam obrigação, né, obrigação de cuidar do dinheiro público e não cuidou. Tinha a obrigação de fiscalizar e não fiscalizou. Tinha a obrigação de ajudar a proteger os catarinenses e não protegeu. A maioria das pessoas foi nesse sentido. Foi um esquema armado dentro da Secretaria da Saúde, junto com o crime organizado, que permitiu esse prejuízo de 33 milhões de reais. E todas as pessoas foram identificadas no relatório. É, o que eu disse aqui no início do programa, é que eu estava curioso com relação a esse relatório, porque até fiz uma indagação. Será que no relatório incluídos aí, gente grande, né, tipo peixe grande, um dourado ou só piavinha da cola amarela? Douradão. Não, a maioria douradão. Teve douradão aí também, Ivan? É, daqueles gulosos, né, daqueles gulosos. Tem que botar dois anzol, assim, na tartinha, né? Sim, sim. Para grudar. Então, quem quiser ter acesso ao relatório da CPI de respiradores, pode acessar a página deputadoivanax.com.br, deputadoivanax.com.br, a íntegra do relatório, está à disposição de qualquer catarinense, com os nomes, os indicativos, os relatórios de crime, o que cada um cometeu, as razões pelas quais a gente indica o governador Carlos Moisés como responsável por esse prejuízo. Está tudo lá certinho. Perfeito. Até porque, como tu falou, se a gente falar o nome aqui, nós vamos ser processados. Eu fico pensando, né, como é que é a lei... No Brasil é assim, né? Protege mais bandido do que a pessoa de bem. E é uma verdade. É uma verdade. Aqui é a lei, calente grão nesse país, é sempre para proteger a pilantra. É verdade. A gente, quando tem oportunidade, eu falo isso com tristeza, porque sou deputado. Eu também. Valentavelmente deputado estadual. Não posso estar lá em Brasília, porque é lá que faz a sacanagem. Mas nós temos que começar a fazer pressão, daqui de baixo, lá em cima neles, tá? Por isso nós preparamos também uma alteração à legislação federal, que vai ser entregue ao presidente do Senado, ao Columbre e ao Rodrigo Maia, para alterar a lei de licitações, criando regras específicas para esse tipo de processo. Isso. E punindo. Porque o que tem hoje na legislação federal, em termos de crime de corrupção, é uma vergonha. O Estado rouba o Estado e a pena máxima de três meses, seis meses, multa. Isso é um absurdo. É a lei da valia, né? Verdade. Olha, ele só vale a pena roubar, porque se eu for pego, você pego, não é difícil. Falei, falei isso. Se eu for pego, eu vou te falar o nome. Falei isso ontem. No Brasil é isso. O pessoal tá lavajado, tá todos todos, Bigrão. Verdade. Falei isso ontem. O pessoal tá lavajado, tá todo mundo em casa. Essas pessoas que roubaram os 30 milhões dos catarinenses, e os 30 milhões estão em casa. Belos e patíficos, dizia minha mãe. Quatro pessoas que foram presas durante a investigação estão em casa. Verdade. Isso é um absurdo. Nós temos que mudar esse troço aí. Quem quiser, então, só pra repetir, são 18 horas e 28 minutos, estamos chegando no final do programa. Quem quiser, o relatório tá lá, nome, tudo, Ipsilíteres, que frase bonita, hein, Ivan? Ipsilíteres. É só acessar... É muitos anos, né? Acessar o teu... É, Ivan? É, deputado Ivan Nates, ponto com, ponto BR. Lá tá um relatório da CPI, quero registrar aqui, construído com os nove deputados da Assembleia Legislativa. Aí, agora, a gente fica vigilante, cobrar, 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 do Ministério Público, do Poder Judiciário, que ele faça parte deles, porque o Ministério Público, agora, ficou responsável de correr atrás dessas pessoas, e fazer a lei valer, né? Deputado Ivan Nates, prazer te ouvir aqui, mais uma vez, obrigado pelas informações prestadas, edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinho, um abraço, uma boa noite. Boa noite, Tigrão, como diz o nosso presidente Bolsonaro, missão dada, missão cumprida, relatório entregue, agora, papel com o Poder Judiciário. Um abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus. Este é o Canal 100.